O que é a igreja? Aquela assim, que você tem que ir todo domingo, aquela que todo mundo conhece, aquela igreja mesmo, aquela, você é pastor né cara? Então, aquela que eu sou pastor, então explica pra mim, você acha que eu também devo me libertar da minha instituição e da minha experiência religiosa? Você é dependente de igreja? Não Você pode parar quando quiser? Posso Posso Você pode, então você vai Vou mudar a pergunta Que mal me fará se eu não parar? Esse é um assunto complicado Bom, mas você botou na capa do seu livro Pois é, mas é só pra vender né cara? Eu acho assim, acho que dá pra articular assim, o que está dito no livro, primeiro eu preciso dizer o que está dito no livro sobre esse assunto É que a igreja, como ela é experimentada, ou melhor ainda, aquilo que nós associamos ao nome igreja Que é, evangélicos né? Que é tipo, estar presente com regularidade e fazer parte das atividades e tal E ir à igreja todos os domingos ou quando der, esse tipo de atividade Que nós associamos ao nome de igreja, não estou dizendo que seja uma igreja de verdade, sabe? Pois é, isso aí é um sistema de consumo, isso está dito no livro Hoje, quem sabe, eu já teria, minhas ideias já foram reformuladas e tal Eu já diria de forma diferente Mas isso está dito lá E um sistema de consumo é algo que não funciona assim Tipo um cara independente de cocaína ou de celebridade Funciona num regime de recompensa Você recebe uma premiação por consumir determinada marca de roupa, por exemplo Entendeu? Se você tem o sapato correto, você entra no meu Então, se torna assim, um regime de recompensa e premiação Tipo, meu celular está tocando O que pode ser mais constrangedor do que isso? Desculpem, por favor Então, o que... E o que está dito no livro também É que o que Jesus veio fazer e o que os apóstolos fizeram em nome dele também Foi demolir qualquer religiosidade no sentido de consumo e recompensa E porque, entre outras coisas, todo sistema de consumo acaba sendo um sistema de controle Um sistema de controle E assim, fazer parte de uma igreja no sentido tradicional Acaba dando a você uma série de ilusões Uma falsa segurança Não, não, ilusões, por exemplo Ilusão de mérito Ilusão de mérito Tipo assim, pô cara, eu vou na igreja todo domingo Eu falei com um amigo meu Está tocando de novo, eu não consegui desligar Alguém podia levar isso daqui pra mim? Por favor Não atenda, não faça nada Obrigado, Renato Então, alguém, um crente batista estava me dizendo Essa semana passada Eu... Paulo, você não vai mais à igreja, cara Mas olha Eu vou sempre E eu sei que Estou fazendo... No céu Eu estou levando meus tijolinhos pra lá Ele quer dizer que Quando você vai pro céu Sem ter ido à igreja Você não tem tijolinhos pra construir sua casa no céu Saca? É mais ou menos essa a teologia do cara Isso é uma ilusão De mérito Fornecida E incentivada Pelo sistema de consumo Se você for lá Você tem um mérito especial E esse mérito De acordo com toda a visão Do novo testamento É um mérito ilusório Não existe Não existe mérito nenhum E Por ser como são As coisas Acaba fornecendo essa ilusão Outra ilusão Eu só quero Só posso Salientar essas duas Uma ilusão de culpa Porque você Se você não vai à igreja Um domingo Ou dois Ou três domingos Ou se você não faz parte dessa atividade Ou se você não é visto Com certa frequência Justamente porque Todo mundo espera A legitimação De que você é um cara legal Você não vai abandonar a igreja Todos querem a legitimação De você continuar comigo Você tem a ilusão de culpa Se você é de Larga a sua igreja É culpa, cara Muita culpa Entendeu? Se eu Não frequento a minha igreja Há dez anos Digamos E eu tive uma culpa Ilusória muito grande Fornecida por esse mesmo sistema Entendeu? Então o sistema O sistema de consumo Tem várias Várias chavezinhas De segurança Que impedem que você saia dele Porque é muito legal Você Servir Pô, o cara O Paulo é um cara bom É um cara abençoado É um cara Consagrado E isso é uma recompensa Que eu recebia constantemente Então E isso não pode fazer bem a ninguém Essa ilusão de mérito E essa ilusão de culpa São ilusões, cara Não são verdadeiras E não tem absolutamente nada a ver Com a mensagem do Evangelho De Jesus Dos apóstolos E toda essa herança aí Muito bem Eu queria pedir a reação dos dois Debatedores O Jung e o Lourenço Sobre a perspectiva de igreja Eu só queria fazer uma pergunta Eles vão ter sempre a última palavra? É isso? Não Você pode interrompê-los A hora que quiser Inclusive É que as suas ideias Estão sempre sendo reformuladas Então Eles podem fornecer insumos Para a sua reformulação perene Então Um conceito de igreja Jung E ir à igreja É importante Aliás Você vai na igreja? Você frequenta a igreja? Aliás Tem uma coisa interessante Outro dia eu li isso Que Foi você que falou isso aqui no livro? Que Nós evangélicos vamos na igreja E os católicos vão na missa? Está aqui no livro Está no livro Qual que é a diferença Entre ir na igreja e ir na missa? Bom Na doutrina católica O importante é a missa Não é a igreja Porque você tem É uma diferença Então quando o católico diz Eu vou à missa Equivale ao Evangelico dizer Eu vou à igreja Não tem muita diferença não Aí vai ter católicos Que contabiliza Quantas missas foi Que vale Não diz que é a prestação do céu Mas Você tem uma contabilidade Eu acho que realmente Essa é uma questão fundamental Que também não dá para fugir Eu acho que é ilusão Achar que é possível Uma religião sem isso Então a gente precisa criticar Vocês vão achar que sou meio doido Quer dizer Teologia não é boa Mas é necessária Quando faz estraga Mas se não fizer Também é pior Igreja também Assim Você coloca também no livro Que a memória da pessoa de Jesus Que vem nos revelar Que Deus salva pela graça E que todas as culpas já foram tiradas E portanto não temos que alimentar a ilusão da culpa Que já foram redimidas Pagas Pagas Limpas Se escolhe a palavra Quem é que mantém Esta memória viva na história Esse é o problema É a igreja Porque se não há uma comunidade estável Essa memória se perde Agora para que a comunidade se mantenha estável Para reproduzir esta memória Para ensinar para as novas gerações Ela se institucionaliza E ao se institucionalizar Vive a tentação E o perigo Dessas regrinhas Porque no fundo Essas regrinhas Dão poder e importância Para quem? Para quem controla a regrinha Que é o sacerdote No mundo católico Tinha uma padre No mundo evangelho Tinha uma pastor Ou bispo Apóstolo Tem uma Aí começa uma Eu acho que aí vem também Uma coisa que eu gostei A dependência da celebridade Essas luzes Como é que chama? Olofortes O foco Essa coisa É um problema sério Ao nos tornarmos centro da luz Ficamos cegos Esse é o problema da celebridade Então em nome da memória Da gratuidade da salvação de Jesus E de que o primeiro deve ser o que serve Reconhecer que só Deus é santo Restamos todos iguais pecadores Em nome dessa memória As pessoas ficam cegas E começam a achar que são centros do mundo E que a salvação depende dessas pessoas Eu acho que essa é a tentação da igreja Agora eu acho que essa igreja é necessária E depois assim Até essa ideia da salvação pela graça Não basta você aprender uma frase Tem que ser vivido E a gente só aprende Quando segue viver isso Depois que passa por um processo pedagógico E esse processo pedagógico Se dá na igreja Não tem como Então aquilo que São Paulo diz A lei é boa e necessária como pedagoga Mas a lei não salva E se você acha que a lei salva Essa é a tua grande condenação